Bom, gente, bem-vindo de volta aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou mostrar dicas imperdíveis pra você que tá indo pra Disney pela primeira vez. Então, vamos comigo! Bom, se você ainda não me conhece, não conhece meu canal, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Te convido a ficar aqui no canal. Aqui eu falo de viagem em geral, das minhas experiências e dou dica também de viagem, né? Te convido a se inscrever aqui no canal, já curte esse vídeo e comenta se você tiver qualquer sugestão de vídeo ou novos locais pra eu visitar. Eu decidi fazer esse vídeo porque foi a minha primeira vez na Disney, né? No ano passado. Tive vários acertos, vários erros, né? Eu leio bastante blog de viagem, né? Acompanho bastante viagem. A minha irmã já tinha ido pra Disney antes, então, assim, ela já tinha também me passado algumas coisas. E também tem algumas outras coisas que eu já faço, né? Por padrão em várias viagens. E aí eu só continuei fazendo, né? E aí eu fui anotando algumas dicas pra passar pra vocês nesse vídeo. Eu vou parar em alguns momentos, vocês vão ver que vão ter alguns cortes, porque a minha memória é muito ruim. Então, assim, eu fiz o roteiro todo no meu celular. Tenho todas as dicas aqui. E eu vou lendo e explicando pra vocês. A primeira dica, né, é sempre referente ao horário. A minha dica, assim, principal é você chegar cedo nos parques, né? É conseguir ir naquelas atrações mais concorridas, com pouca ou nenhuma fila. Às vezes não é possível nem pouca fila, né? Mas se você chegar mais tarde, né? Às vezes uma demora de 5, 6, 10 minutos faz uma diferença muito grande na quantidade da fila que você vai pegar. Então, assim, eu recomendo muito que chegue com o parque abrindo. Ou até, né, se possível, antes de abrir ali pra você ser um dos primeiros a chegar no parque. E conseguir ir naqueles seus brinquedos mais concorridos ali, com menos fila possível. Por exemplo, eu, essa viagem não era, né, pra ir pros parques, né? Quem já acompanha aqui o canal viu que eu só fiz o Magic Kingdom. Vou até deixar o link do vídeo aqui embaixo pra vocês acompanharem, né, como que foi a saída ao parque. Mas, mesmo fazendo só ele, assim, lá tem uma atração muito concorrida, né? Tem mais de uma, na verdade. Mas uma atração muito concorrida é a Montanha Russa dos Sete Anões. Então, assim, essa foi a primeira fila que eu fui. Eu peguei bastante fila. Se eu não me engano, acho que eu fiquei duas horas na fila. Mas se eu tivesse chego um pouco depois, eu ia ter pego ainda mais fila. Porque eu fui num dia que tava muito cheio. E depois eu dei uma olhada no aplicativo da Disney algumas vezes. E eu vi que a fila tava bem maior. Então, assim, fica ligado nesse ponto. A dica número dois é evitar sapatos novos e ir com tênis muito confortável. Assim, se você é do tênis, né, se tênis é uma coisa que te incomoda, indico aí com um sapato mais confortável que você tiver, né? Então, se você tá acostumado a andar bastante e tem um tipo de calçado, já que você anda bastante com ele e não te dá nada, sugiro ir com ele. Mas pra quem é do tênis aí, eu acho que tênis acaba sendo a melhor opção pros parques. Porque os parques são enormes e você vai andar o dia inteiro, né? Muitas vezes a gente ainda sai do parque, vai no Walmart, né? Ou sai do parque, vai comer, vai fazer outras coisas. Então, assim, realmente ter um tênis bom e confortável, mesmo que seja aquele seu mais surrado possível, mas que é confortável, eu sugiro ir com ele, sem sombra de dúvida. Assim, vai salvar a sua vida. Mais uma dica extra que eu lembrei aqui ainda sobre esse assunto do tênis, né? De dor muscular, dor no tênis e tal, é você comprar uma pomada chamada Bem Gay. Ela vende no Walmart, vende em farmácia, vende Target, enfim. Vende em milhares de lojas diferentes. Ela fica na parte de medicamento mesmo, é uma pomada. Eu vou deixar aqui do lado a foto dela pra vocês identificarem. Essa pomada, ela salva, gente. Terminou de fazer os parques, chegou no hotel, chegou na casa que você estava hospedada, passa nas pernas, no pé, que no dia seguinte você vai estar novo ou nova em folha. Bom, a dica número 3 é levar uma mochila. Não precisa ser mochila muito grande, tá? Pode ser uma mochila pequena. Dependendo da época que você for, né? Vai ser bom levar um casaquinho de noite, né? Que começa a dar uma esfriada. Mas independente se a sua ida é num momento desse ou não, eu sugiro levar a mochila pra você conseguir ficar mais à vontade com as suas coisas, sem um peso, assim, de bolsa e tal. A mochila acaba dando um suporte melhor ali na coluna, né? Porque você não precisa ficar segurando em um ombro só. E você também fica com as mãos livres, né? Então você consegue levar câmera, ou se só tiver o celular, né? Mas aí você consegue levar, de repente, uma garrafinha de água, um casaquinho, né? A carteira, enfim, coisas assim que você não precisa ficar ali com peso. E também nos brinquedos é bom porque se você tiver com câmera, alguma coisa assim, que você não vai filmar o trajeto, né? A mochila também fica mais comportada, assim, nos brinquedos. Eu fui de mochila e, assim, recomendo demais que você faça isso pra ajudar ali no seu, né, dia a dia ali nos parques. A dica número 4, ela tem relação com a dica número 1, que é você usar e abusar do aplicativo da Disney pra organizar melhor o seu dia nos parques. Gente, o aplicativo da Disney é perfeito. Eu vou deixar um videozinho aqui na tela passando enquanto eu tô falando. Com ele você consegue tanto colocar os brinquedos que você quer fazer, e aí eu sugiro você olhar vídeo, explicação na internet, tudo sobre os brinquedos antes de ir pro parque. Até pra você saber a sua listinha ali de prioridades. E no aplicativo você consegue acompanhar o tempo mais ou menos de fila de cada um. Então, assim, você pode não se despencar, né? Você não precisa se despencar até o brinquedo pra ver o tamanho da fila, né? Quanto tempo que a fila tá levando naquele momento. Você consegue, pelo aplicativo, já organizar todo o seu dia no parque. Eu recomendo muito fazer isso, porque isso vai te poupar, assim, muito tempo na fila dos brinquedos. A dica número 5 é, caso você esteja com algumas pessoas no seu grupo, alugar um carro lá é muito bom. Por quê? As coisas são bem distantes umas das outras. Assim, Uber e Lyft funcionam bem, mas dependendo do horário que você vai pro parque, ou que você vai voltar do parque, você vai demorar um pouquinho até achar alguém ali pra buscar você. Então, assim, dependendo da quantidade de gente, eu acho que alugar o carro é a melhor opção. Eu vou deixar aqui embaixo o link que eu sempre uso pra aluguel de carro quando eu vou viajar. Esse é um link muito bom, porque, assim, ele cota diferentes locadoras de veículos e te dá ali as melhores opções. Tanto, né, de valor, quanto você consegue também olhar quais são os serviços, as empresas e o que que eles oferecem. Então, assim, eu recomendo dar uma olhada aqui nesse link que eu vou deixar de aluguel. E pra quem tiver com menos pessoas, ou estiver sozinho, né, como eu tava, ou, enfim, só tá com uma pessoa e aí não tem motorista no grupo, ou então tá em um grupo e não tem motorista, eu fiz a Disney com um motorista brasileiro que trabalha como Uber lá em Orlando. Então, eu vou deixar o contato dele aqui também na descrição desse vídeo e aí você consegue chamar ele no WhatsApp e combinar a sua viagem. É um serviço um pouco mais caro do que o Uber normal, naturalmente, porque é um serviço agendado, né, pré-agendado, além de ser uma pessoa que fala a sua língua, né. Então, é uma pessoa responsável ali que você vai marcar. Ah, quero que me busque 8 horas da manhã aqui no hotel. Ele vai lá e vai te esperar às 8 horas da manhã no hotel. Ah, eu quero que me busque no parque 8 horas da noite. Ele vai estar te esperando no estacionamento do parque 8 horas da noite. Sem contar que é alguém que você tem no WhatsApp, consegue, né, ficar ali falando com ele, se você, né, precisa sair antes ou depois, enfim, é só vocês se falarem. Então, eu gostei muito desse serviço. Ele é muito simpático, extremamente simpático. Gostei bastante, não me arrependo nem um pouco de ter contratado ele. É, como eu falei, o serviço acaba sendo um pouquinho mais alto, né, do que o Uber normal. Mas eu preferi, primeiro, pra não ter que ficar esperando ali o Uber aceitar. E segundo, principalmente por conta da ida. Eu queria ir bem cedo, então eu preferi agendar com ele, né, pra eu conseguir ir no horário que eu queria ir e não ficar dependendo do Uber aceitar a corrida pra lá. A sexta dica que eu vou dar aqui pra vocês é referente àqueles bótons, tão famosos bótons da Disney. Vou deixar a foto aqui do lado, mas acho que todo mundo sabe do que eu tô falando. É, esses bótons você pode pegar tanto na entrada do parque, né, na hora que você tá ali trocando o seu ingresso, né, o ingresso que você comprou pela internet. Você pode ir ali na recepção e já pedir o bóton. Então, como também você pode, lá dentro, tem umas barraquinhas que são chamadas de minto. Tem o Guest Relations, que fica lá na frente do parque. Tem umas barraquinhas, eu vou deixar uma foto aqui, porque eu não lembro exatamente o nome dessa barraquinha. Mas tem essas barraquinhas pelo parque inteiro. E aí ali você também pode pegar. Então, assim, esqueceu de pegar na recepção ou então, né, foi com o ingresso já comprado e não lembrou de pegar também na entrada no parque. Lá no Guest Relations, você pode ir em qualquer um desses e pedir o seu bóton. Então, recomendo, gente, uma recordação bem fofinha e, assim, uma das únicas que a gente consegue de graça ali na Disney, né. Então, assim, vale a pena. Eu peguei a de primeira vez e fiquei super animada. Até passei um outro pra ver os que tinham, né, mas o meu foi de primeira vez. Ah, peguei também... Estou celebrando. Estou celebrando também peguei. Vou deixar a foto aqui do lado de todos pra vocês verem. A dica número 7 é também pensando aí na sua economia. Lá nos parques você pode levar água e pode levar snacks, né, ou biscoitos, enfim. E aí isso também, né, vai de encontro ali ao que eu falei sobre a necessidade da mochila. Então, assim, eu acho muito bom porque, apesar de eu achar que a gente tem que aproveitar, né, as coisas que tem lá dentro, né, comer e tal, coisas que só vendem lá, né, a experiência completa. Eu também acho que, né, é uma viagem super cara. Então, assim, o que a gente puder economizar, né. Então, assim, você pode comer no parque, acho que deve comer no parque, mas, né, considerando que você vai ficar o dia inteiro, você não precisa fazer todas as refeições no parque. Você pode levar um biscoitinho, né, e aí comer um biscoitinho que você já vai ter comprado no Walmart e tal, vai dar uma economizada. E, ao mesmo tempo, né, você não deixa de aproveitar e comer alguma coisa dentro do parque. E aí, pra vocês ficarem sabendo também, lá dentro tem vários bebedouros que você pode encher a sua garrafa de água e você também pode ir nos restaurantes que tem por lá e pedir pra encher ou pedir pra te dar um copo. Alguns lugares não vão querer encher a sua garrafinha, mas daí é só você pedir um copo, né, de água que eles te dão, sem cobrar nada por isso. Então, vale bastante a pena você saber disso, né, não é todo mundo que sabe disso, mas nos Estados Unidos, no geral, assim, qualquer restaurante dá água de graça pra você beber, o que eu acho maravilhoso, né, porque, gente, vamos combinar, pagar pela água, que é algo, assim, básico, é algo que me revolta num nível. Eu sempre falo, gente, a primeira vez que eu fui nos Estados Unidos e aí, né, todos os lugares, você podia chegar e pedir um copo d'água, eu voltei, eu já não gostava muito desse negócio de comprar água, inclusive, às vezes eu tava com sede e falava assim, só o que mata a minha sede é a água, mas eu vou pedir coca, mas não pago pela água, porque a água é básico, gente, água não devia ser cobrada, ponto, só a minha opinião importa, entendeu? Tipo isso. Mas eu comecei a ficar revoltada, porque eu falei, gente, são todos os lugares, tipo, você chega, pede uma água, eles vão lá, pegam um copo e tal, te dão uma água, e é isso, paz. Inclusive, em vários passeios que eu faço, assim, no centro da cidade, né, quando eu vou pra lá, eu vou, tipo, no Starbucks e peço pra gente ter minha garrafinha e eles achem de boa, assim, sabe? Ninguém reclama, nem nada. Então, essa é uma dica também, anota aí. A oitava dica que eu tenho pra te dar é sobre bateria de celular, ou bateria da câmera, né, enfim, bateria no geral. É leve carregador portátil, gente. Carregador portátil vai salvar a sua vida de tantas formas que eu não posso nem escrever aqui. Se você tem iPhone, não é nem item que vai salvar a sua vida, é item de necessidade básica, igual a água, assim, porque essa bateria vai pro peleleu ali, metade do dia você já tá sem bateria. Se você tem um outro celular, né, Samsung, enfim, essa bateria vai durar um pouco mais, né, mas é bom você levar o carregador portátil pra caso, né? Principalmente quem tiver aí só fotografando e filmando do celular, provavelmente você vai precisar, né, pelo menos ali pro finalzinho do dia. Não tenho tanto conhecimento de causa aí nos usuários de Samsung, Motorola, sei lá quais são as outras marcas, mas, assim, iPhone, gente, é necessário. Eu comprei um carregador portátil da... eu esqueci o nome agora, mas é uma loja que eu compro com frequência e eu vou deixar também o link do... Isso não é... não é publi deles, mas, assim, gente, eu preciso falar desse carregador. É um carregador que eu uso pra tudo. Eu vou até pegar daqui a pouco pra vocês verem. É um carregador que eu uso pra tudo. Eu vou deixar os vídeos aqui desse carregador aqui do lado também. É um carregador perfeito. Ele é pesadinho, mas, assim, ele é muito bom. E ele dá uma carga no meu celular, é o iPhone 12, mas é o iPhone 12 mini, né, então a bateria dele é um pouco menor. Mas ele dá uma carga no meu celular, assim, umas 6 vezes, praticamente. Vou botar 5 vezes, assim, completas, sabe? Ele dura bastante, então, assim, eu recomendo muito. Ele é de 20 e tem o de 10 também. De 10 é um pouco mais... é... um pouco mais leve. Então, pode ser que compense também. Mas fica aí a dica, leva o carregador portátil, não bobeia, que aí você não fica sem foto, sem vídeo, né, essas coisas. A nona dica é colocar o despertador pra você poder agendar o Tron. Não sei em que momento, né, da vida você tá vendo esse vídeo. No momento que eu estou gravando e na época que eu fui, o Tron estava por, né, agendamento. Então, você tem dois horários onde você pode agendar essa atração. 7 horas da manhã ou 11 horas da manhã, se eu não me engano. Se estiver errado, eu vou colocar aqui a correção, talvez seja a meio-dia. 11 a meio-dia, um dos dois horários. Eu tentei agendar as 7, não consegui, esgotou em segundos. Mas eu consegui entrar na fila das 11. E aí, né, eu consegui ir na atração Tron sem problema. Mas muita gente não consegue ir porque... Um, não sabe que tem que agendar com antecedência, né, não sabe da fila virtual. Ou dois, entra atrasado, né, assim, minutos depois já não tem. Esgota realmente em segundos. Então, fica ligado, coloca o celular pra despertar um pouco antes do horário. E aí, antes do horário mesmo, você já entra no aplicativo e fica lá esperando a fila virtual abrir. Porque precisa ser muito rápido, gente, senão vocês não vão conseguir fazer essa atração. A décima dica que eu tenho pra te dar é comprar os itens da Disney no Walmart ao invés de comprar no parque. Essa dica, quem viu o meu vídeo aqui do Walmart já pegou, né? Eu fiz uma comparação entre as orelhinhas do Walmart e as orelhinhas dos parques da Disney. Ah, mas tem algumas que são especiais, que vendem no parque da Disney e que não vendem no Walmart. Tem. Se você, né, quer comprar uma especial, enfim, e, né, tá com dinheiro ali pra aquilo, acho super válido o que você compra. Mas é aquilo. Exemplo, se você quer usar orelhinha todos os dias, aí deixa pra comprar uma especial, né, nos parques. Uma que você queira muito. E o restante, compra no Walmart, né, porque você vai comprar mais barato. Lembrancinha, coisas do tipo que você quer levar pra alguém. Ou coisas da Disney que você gostou e quer levar, eu recomendo procurar no Walmart ao invés dos parques da Disney. Porque a diferença, gente, é discrepante de valor, assim, é muito grande. E natural, né, também. Porque, assim, no parque você tá pagando ali pela experiência, mas, assim, pelúcia e tudo. No Walmart também é original e você não vai pagar tão caro, assim, quanto nos parques. Sem contar que você vai ter que ficar carregando, né? Então, assim, o ideal é que você deixe pra comprar, se for comprar alguma coisa no parque, mas pro final do dia, né? Pra você não ter que ficar ali carregando. E priorizar, né, as compras no Walmart, porque você vai conseguir economizar ali uma boa grana. Tá acabando, hein, gente? Só faltam dois. A dica número 11 é tentar ao máximo fazer o parque no sentido anti-horário. Tem alguns vídeos aí que eu vi falando da melhor ordem, né, pra fazer os parques. Indico que vocês pesquisem esse tipo de vídeo. Eu não vou fazer um vídeo desse porque eu não tenho experiência suficiente pra fazer esse tipo de vídeo, né? Fui só em um parque, só uma vez. Então, assim, não tem essa experiência. Mas todos os blogs que eu li, que, assim, me ajudaram, né, ali a colocar a ordem, mais ou menos, das atrações. Indicavam isso de você tentar fazer o parque no sentido anti-horário, né? Então, começar lá da ponta do parque lá, tipo, da última parte do parque e vir pra frente, né? E isso também facilita na hora de você ir embora, né? Porque daí você faz as coisas mais pro início do parque, quando você já tá muito cansado lá no final do dia. Essa dica, ela vai complementar a dica que eu dei sobre acompanhar o aplicativo e sobre as atrações muito concorridas. Então, preste atenção nessa parte. Não é que você vai começar pela última atração lá, aquela mais distante. Primeiro, você começa pela mais concorrida, né? Então, primeiro, você vai chegar na abertura do parque e vai correr pra aquela que é mais concorrida ali, pra você conseguir garantir uma fila menor ali. O Tron, você vai precisar entrar na fila virtual, né? Então, você não vai conseguir ficar na fila dele. E depois, você vai priorizando aquilo que tá mais distante. Sempre acompanhando ali o aplicativo pra ver quanto tempo de fila tá em cada atração. Mais ou menos isso, deu pra entender? E a dica número 12, última, mas não menos importante, é sobre a forma que você vai levar o dinheiro pra lá. Eu vi recente um caso de uma pessoa que perdeu a doleira com o dinheiro lá quando foi viajar. Então, assim, eu indico que a gente sempre viaje com alguma quantidade em espécie. Mas eu também indico levar uma quantidade em cartão. E aí, eu vou fazer depois um vídeo mais detalhado, mas eu vou deixar aqui pra vocês algumas sugestões. Quem tem conta do Santander, agora o Santander tem a conta Santander Global, que cai bem rápido o dinheiro na conta, a transferência da sua conta pra sua conta Global. Cai bem rapidinho. Então, eu indico bastante essa conta Global do Santander. E indico a conta da Wise, que é uma conta com mais de 16 moedas, você pode levar pra diversos países. E também faz uma transferência ali de dinheiro bem rapidinho. Então, recomendo bastante esses dois. Usei bastante Wise na viagem, não tive problema nenhum com eles. E eu vou deixar aqui também, no link da descrição, um cupom da DG Câmbio. A DG Câmbio, ela atua no Rio de Janeiro e em São Paulo. Se eu não me engano, são só esses dois lugares a princípio. Talvez eles tenham expandido, eu não tenho certeza. Mas se tiverem expandido, eu vou deixar aqui na tela. Mas, a princípio, eu estou falando com paulistas e cariocas aqui nessa parte. A DG Câmbio, ela, desde que eu comecei a viajar de forma internacional, lá em 2017, eu sempre uso eles. Toda vez que eu pesquiso, o câmbio deles sempre tá mais barato do que os outros locais. Então, assim, eu sempre indico. Inclusive, eu cheguei neles através de uma indicação nessa empresa que eu trabalhava nessa época. Uma pessoa viajou e falou sobre eles. Eles têm um serviço de motoboy, né? Então, você paga como se fosse um valor do frete. E aí, eles entregam na sua casa. Também não tá disponível pra todos os lugares, mas, assim, tá disponível pra uma quantidade bem grande de lugares. E também tem os pontos físicos. Então, você pode comprar pela internet com descontinho que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, no link da descrição. Vocês podem comprar com desconto e ir lá retirar. Na retirada física, né? Se você for comprar fisicamente, você não consegue o meu desconto. Então, o que eu te oriento é, se você não pagar pelo motoboy, ou seja, você vai retirar na loja, ao invés de você ir lá comprar direto, você compra no site, porque você vai ter esse descontinho. Assim, é um descontinho pouco. Mas é um pouco que faz diferença ali na tua cotação de dólar no final, né? Porque você vai levar uma quantidade grande de dólar. Por mais que você vá trocando aos poucos, né? Comprando um pouquinho de dólar por vez. No final, vocês vão ver que faz bastante diferença. Eu fiz uma cotação recente que o valor, ele dava o mesmo valor do frete, em desconto. Então, assim, gente, vale a pena. Porque aí o valor do frete, ele fica praticamente zerado, né? Se não zerar, ele fica quase zerado. E, assim, ah, não tem perto da minha... Eles não têm entrega pra minha casa. Beleza. Usa o site mesmo assim. Coloca o meu link lá, porque você vai garantir o desconto. E aí, coloca que você vai retirar. Então, você consegue falar com eles, né? Ver o valor direitinho, quando que ele vai estar disponível pra retirada, porque valores muito altos. Normalmente, eles pedem ali uns dois dias, até dois dias, assim, pra disponibilizar todo o valor pra você pegar. E aí, você vai lá e pega o dinheiro. E aí, você já pagou, né? Então, assim, você conseguiu garantir o desconto. Recomendo muito a DG Câmbio. Gosto demais deles, do atendimento deles. Eu já comprei fisicamente, já comprei pelo Motoboy. Enfim, já comprei de tudo. Inclusive, já comprei também o cartão deles. É tipo um cartão de débito, né? Multimoeda também, né? Que é dólar e euro, se eu não me engano. Mas eu usei só a parte de dólar. E, assim, gente, eu acho o atendimento impecável. E pode pesquisar. Todas as vezes que eu pesquisei, o valor deles estava melhor do que as outras casas de câmbio. Há uma diferença muito grande? Não, até porque não faz sentido, né? Ter uma diferença muito grande, visto que o dólar, né? É uma moeda ali que varia todo dia. E todo mundo sabe ali que o valor é padronizado, né? Não tem como uma casa de câmbio ser tão mais barata que o outro. Mas, às vezes, a diferença ali é de centavo. Todas as vezes que eu olhei, a diferença, mesmo que em centavos ou um e tal, sempre mais barata. Então, assim, recomendo demais a DG Câmbio. Eu vou deixar aqui embaixo o link deles e o meu código de desconto, que também vai estar aparecendo aqui na tela. Então, assim, usem e abusem, porque vocês merecem desconto, né? Vai pagar a viagem em dólar, gente. Então, faz muita diferença, né? Economizar ali no máximo possível. Bom, então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, né, de deixar um like aí no vídeo. comentar aqui qual dica que você mais gostou. E se você tem outras dicas para quem vai viajar, né, para a Disney pela primeira vez, não esquece de deixar aqui embaixo também para a gente ajudar outros viajantes aí nesse dia tão especial, né, que é a viagem para a Disney. Um beijo e vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri